de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, a maior alegria do crente é estar na presença do Senhor o salvista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor e lá na frente ainda diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra aleluia, entrai pelas portas com alegria, com cânticos e louvores ao Senhor Jesus então nessa noite, aliás nesta manhã, Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui na sua presença de estarmos aqui nesta manhã, para adorar, para glorificar a Deus pela ressurreição da vida bendito seja o nome do Senhor Jesus, fecha os seus olhos Jesus já está presente nesse lugar e quando Jesus está presente, aleluia, a tristeza salta de alegria quando Jesus está presente, há milagres quando Jesus está presente, tem surpresa e para você nesta manhã, vai ter surpresa para você, neste dia, vai ter bênção para você, neste dia, vai ter vitória na sua casa no teu lar, na tua família bendito seja o nome do Senhor Jesus soberano e eterno Deus vai dar glória, Pai Santo nessa manhã, na tua igreja, se encontra na tua presença Pai, hoje somos gratos a ti pela vida somos gratos a ti, Senhor Jesus, pelo ar que respiramos somos gratos a ti, Senhor Jesus, pelas providências que o Senhor tem feito nas nossas vidas que o Senhor tem feito nas nossas vidas vamos guardar, vamos livrar e nesta manhã, estamos aqui, Pai da glória para celebrar, Pai da glória Santo, a vida, Deus amado a respeição, e por essa morte na cruz do Calvário nós estamos aqui, Deus, te louvando e bendizando o teu nome Deus da glória, Deus Santo toma o primeiro e último lugar, nesta manhã em nome de Jesus, aleluia aleluia, Jesus agora é o Senhor Jesus aleluia porque Deus, porque Deus tem estado no controle da tua vida Deus tem estado no controle do tempo Deus tem estado no controle de tudo aleluia, porque Ele marcou nesta manhã este evento, para juntos, estarmos aqui adorando e bendizando a Ele os planos de Deus não se puxarão na sua vida Ele ressuscita sonhos Ele ressuscita projetos aleluia ele sabe aleluia 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 ele sem eu que tudo pode em um dos teus planos podem se buscar podem se buscar aleluia aleluia a vontade é sua minha vida em tuas mãos está Deus em um dos teus planos podem se buscar em um dos teus planos em um dos teus planos podem se buscar não se buscar não se frustrarão não se frustrarão não se frustrarão os planos de Deus ninguém impedirá não se sentirá não se sentirá mas o sonho de Deus ninguém impedirá não se sentirá E esta manhã, Deus conhece a tua história, aleluia, Ele conhece a tua vida, Ele conhece os teus passos, Ele conhece os teus sonhos, os teus projetos, e esta manhã, Deus vai agir na tua vida, aleluia. Vem Senhor, eu sei, que tu não podes, nenhum dos teus planos, nenhum, pode se deixar, a vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, nenhum dos teus planos, nenhum, pode se deixar, Pode se cruzar, os teus planos, pode se cruzar, não se cruzar, não se cruzar, os planos de Deus sou, ninguém perderá, Pode se cruzar, e pode o vento sombrar, e a minha vida em tuas mãos está, nenhum dos teus planos, ninguém perderá, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, Mas se Deus tem um plano, não se cruzar, ninguém pode te levantar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano, não se cruzar, ninguém perderá, ninguém pode te levantar, Mas eu estarei contigo, Filho, quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, Pois eu estou contigo, rei Eu estou contigo, rei Eu estou contigo, rei Eu estou contigo, rei Olha, irmão, mas meu barro tá afundando Mas se meu barro para sempre vai nalgrada Está balançando a maletada Está causando erro no seu coração Está causando erro no seu coração Mas olha só que ele veio aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando a maletada Sou eu dono do vento Sou eu dono da ti Sou eu dono do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ninguém pode te julgar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém me impedirá Pois eu estou contigo Quando você chora eu estou contigo Quando você clama eu estou contigo Lá no teu trabalho eu estou contigo Na tua casa eu estou contigo Chora pelas madrugadas eu estou contigo Até da enfermidade Até da enfermidade ao teu lado eu estou Até da enfermidade ao teu lado eu estou De estar com o teu lado e estou contigo A minha casa é grande pra você Você olha para a grande e diz Eu não vou citar Meu pato vai naufragar A onda está grande demais Mas olha só que ele veio aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus É quanto é tão bom É quanto é tão bom Agora eu tô com Jesus Já está presente Jesus sem assombração Eu sou o Altino Eu não me pergunto e me sinto a sua presença Olha só quem tem aí Andando sobre as almas, parece que é Jesus Andando sobre as almas, está dando a Jovem Sou eu do mundo bem, sou eu do mundo daqui Sou eu do mundo lá, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Eu estou contigo, eu estou contigo Guarda essa mensagem, eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo É o meu Deus Eu estou contigo Eu estou contigo E aonde Jesus está Aleluia, a tristeza se transforma em alegria E quando eles descobriram Que Jesus estava ali com eles Um semblante de tristeza Mudou para a alegria Aleluia Nessa manhã Jesus está aqui Aleluia Eu sinto a sua presença Glória a Jesus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Jesus E eu, dois discípulos Caminhando É o novo louvor Que está no meu canal no YouTube Aleluia Você pode ouvir a lágrima Jesus Sua graça Aleluia Isso Criam dois discípulos Caminhando Já era o terceiro dia E ele se entregou Ele foi um profeta Um profeta poderoso Um dia a dia de Deus E de todo o povo Mais possível que ficaram no amor de Salvador O Salvador de Israel As mulheres As mulheres vêem na madrugada Na madrugada do Jesus Oh glória Mas eu, dois discípulos O Cristo padeceu, mas entrou em sua porta, Ele ressuscitou, está conosco agora, Ele foi minha casa, e até partiu o meu pão, abençoou em mim, na sua salvação, O Cristo padeceu, mas entrou em sua porta, Ele ressuscitou, está conosco, Deus se faz sua presença, Ele foi minha casa, e até partiu o meu pão, abençoou em mim, Ele foi minha casa, e até partiu o meu pão, abençoou em mim, Ele, este entendido que o Cristo padeceu Agora, eu ensolava a Ele, Ele ressuscitou E está conosco, está conosco Ele entrou em uma aleluia Até partir do mundo meu Abençoou Ele Sua salvação Ele vive Posso crer Por uma manhã Jesus Por que me fiz? Por uma manhã É gratificante Glorificar esse Deus Que minha morte foi do meu Deus Aleluia Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vive Que vive Está Ele que vive O Cristo padeceu Mas eu coloquei Sua mão Ele, Ele ressuscitou E está conosco É um Deus É um whiffo É um frito Ele é um frito Ele, Ele é um frito Abençoou o Peu Pide Da sua salvação O Cristo padeceu Mas ele foi em sua glória Ele é Jesus o Senhor Ele só começou agora Ele foi em casa E até partir de um pão A sua ideia Ele deu-me Sua salvação Ele deu-me Ele deu-me Sua salvação Toma Toma Glória Jesus Ele deu-me Você sabe o Deus maior Do que essa dificuldade Você sabe o Deus maior Do que essa luta Do que essa enfermidade Aleluia Porque ele é grande Qual é a idade do meu Deus Seu aniversário Seu aniversário Que data é Que carro Ele usa Ele usa pra dar Terra Professor 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 Ele ensinou A cronomiar E o que essa luta É a idade do meu Deus maior É a idade do meu Deus maior E o que essa luta É a idade do meu Deus maior E o que essa luta É a idade do meu Deus maior A idade do meu Deus maior É a idade do meu Deus maior E para ele Aqui é tudo Ele Eu me dou para ele E quem falou foi ele A propôsia dele Quem falou foi ele E quem não vou guardar Com o que ele faz A regraça é pra ele Só quem é dele Por essa glória, grande aqui, aqui é tudo É só pra ele, pra ele, pra ele Com ele aqui é tudo, é tudo Eu tô aqui por ele, a promessa é dele Quem falou foi ele, ele está aqui Eu vou falar o que ele faz, a reclamar pra ele Vamos lá, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, por ele, por ele Aqui é tudo dele, pra ele, por ele Aqui é tudo dele, eu vou falar o que ele faz, a reclamar pra ele Eu vou falar o que ele faz, a reclamar pra ele O que ele faz, a reclamar pra ele, por ele, por ele E quem não concorda com o que ele faz, a reclamar pra ele O que ele faz, a reclamar pra ele, por ele, por ele A reclamar pra ele, por ele, por ele, por ele O que ele faz, a reclamar pra ele, por ele Felizmente você não vai sentir essa presença Glória Se desliga dessa terra, porque o Senhor já começou a falar Aleluia O Senhor ministra com o meu coração muito forte Dizendo, eu ainda vou continuar trabalhando nesta igreja Aleluia, porque o meu poder é grande sobre essa terra Espírito Santo de Deus Agradeça a Deus por essa oportunidade Como a sua audição, juntamente com o pastor desta igreja Deus é grande Deus é de vocês Pra abrir esse espaço Pra gente estar aqui adorando Eu gosto de dizer, irmãos, aonde eu chego Que não existe estrela aqui A estrela maior É o Senhor dos Exércitos É Ele quem dá É Ele quem tira É Ele quem derrubar o poder É Ele quem renova E é Ele quem batiza É Ele quem cura Oh, Espírito Santo Começa a trabalhar, Senhor Deus está aqui, Aleluia Vamos adorar Coisas maiores Deus vai fazer na tua vida Aleluia O poder de Deus está aqui, Aleluia O poder de Deus está aqui, Aleluia O poder de Deus está aqui, Aleluia É uma terra espiritual É uma terra espiritual Que você não vê Que você não vê Que você não vê Que você não vê Querendo apagar Mas o Senhor Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra ver Ó Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminhando o meu caminhar Ele vai fugir o inimigo Ele vai deslitar no perigo Ele vai pôr o beijar com a presse Ele vai fugir do abrigo Ele livra no marco de longe Ele livra da lança de perto Ele treina o carro do fogo Ele é a transmissão Seja louvado na casa É com o nosso Deus E passem de perigo Deus vai fazer Uma coisa nova Vai te dar a cena Vai fazer a coisa Que a gente passa o medo não enfrenta Vai fazer o medo também Aqui na terra Deus já ganhou Essa matéria do inimigo Esse problema é mais grande Mas pra Deus Essa muralha aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí Pro nosso Deus é nada Essa doença aí É nada 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 Que problema que você tá passando A partida preparada Pra você É uma guerra espiritual É uma guerra espiritual Você não vê Que o Senhor Ele tá querendo te atacar Mas é o Senhor dos testes Chegou aqui pra quem é Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao meu lado Ele vai confundir o milho Ele vai desligar o perigo Ele vai proveir a vontade Ele vai confundir o abrigo Ele lida no arco de longe Ele esplorou-se de perto Ele quer buscar o fogo Ele é a provisão Seja o maior da cabeça do nosso depor Ele está sempre comendo Ele vai fazer uma coisa nova Ele vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da vida Vai fazer surpresa 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 que é chamada Meu inimigo Bateu em retirada Esse problema Te parece Mais pra vez É nada Esse problema aí Nosso Deus é nada Essa angústia aí Nosso Deus é nada Essa pecação aí É nada 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 Um dos caras de nada Ei, eu estou dizendo pra você Ainda tem coisa grande pra fazer na tua história Eu ainda vou fazer coisas grandes Não Não vai terminar A razão Eu sei que Deus Tem mais pra mim Baco não perdi esse, eu sei que ele tem Não Não vai acabar Aqui Eu sei que Deus Tem mais pra mim Parece que Agora é mais difícil de loucar assim Mas veja, tudo tão longe não dá mais Pra voltar Deus te chamou Para viver Coisas de maior Deus te chamou Eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está tocando pra fazer Desde hoje em dia eu falei pra essa mulher que Deus estava dizendo Eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua história Deus disse assim Eu queria dizer pra ela O que eu tenho na vida Nela e nele É o que ela sabe É algo tão grande Deus vai te usar de uma forma tão tremenda Que as pessoas vão dizer Meu Deus, como pode Eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus Eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está tocando pra ela Eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está tocando pra ela Eu vou fazer o que o Espírito Santo Eu vou fazer o que o Espírito Santo está tocando pra ela Eu vou fazer o que o Espírito Santo está tocando pra ela Eu vou fazer o que o Espírito Santo está tocando pra ela Eu vou fazer o que o Espírito Santo está tocando pra ela Eu vou fazer o que o Espírito Santo está tocando pra ela Eu vou fazer o que o Espírito Santo está tocando pra ela Eu vou fazer o que o Espírito Santo está tocando pra ela Eu vou fazer o que o Espírito Santo está tocando pra ela Para viver coisas maiores Eu te chamei para viver Que eles estão em casa Não vai ter nada aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Não vai ter nada aqui Não vai ter nada aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil te lutar Você já foi tão longe, tão longe Eu te chamei para viver coisas maiores 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 Eu sei! Oh, meu Deus. Começou navegando Eu já tô trabalhando em eles Eu navegarei, aleluia Eu navegarei, meu Espírito Santo Eu navegarei, no oceano, no Espírito Santo E você? E ali adorarei Eu não quero saber mais nada, Senhor, só a gente agora Ao Deus do meu amor Eu te adorarei É o creche da nossa vida É o creche Ele cumpriu-te É só o creche de frente Sem nenhuma excremação Diga Espírito de Deus Meu Espírito, Espírito Que desce com o canto Vem comer, precoce E enche luz de novo Espírito, Espírito Eu te adorarei 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 Ao Deus da minha vida Que me confie Sem nenhuma explicação Eu te adorarei Eu te adorarei, Senhor Eu te exaltarei, Senhor Porque eu sei os benefícios que ele tem feito Eu sei o Deus que ele é que você sabe disso Com isso, Deus que eu me apresenta de Deus Adore esse Deus Amor, amor Espírito Santo Espírito Santo Que me envolve Amor 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 Vai relaxando, vai batizando Vai querer que não sente mais a sua beleza Como Espírito de Deus, Espírito de Deus Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito Vá, 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 Vá Vá, Vá Vá, Vá, Vá Vá, Vá, Vá Vá, Vá 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 Tira esse minuto de adoração, meu Deus Eu tô ouvindo a meia sendo quebrada nesta ocorrão Oh, meu Deus Satanás até pintou E está nos teus sonhos Mas Deus está renovando teus sonhos nesta manhã de novo Aleluia A presença de Deus que você não sentiu mais há muito tempo Jesus tá sentindo no teu coração e Ele tá renovando corações mais fortes Você sabe, você tá sentindo no teu coração Aleluia Espírito, Espírito Diga, declara Que Deus me encontrou Peça, peça, peça Peça E enche essa igreja mais uma vez Oh, Espírito Espírito de Deus Vem, homem, perna e roche Vem, homem, perna e roche E enche luz de novo Adore ao Senhor Adore ao Senhor Aleluia Adore ao Senhor Quando fico a Deus Com as palavras Amor a Deus Amor a Deus Cumprimento a todos Com a graça e a paz de vocês Salvador Jesus Cristo Amém? Vamos continuar adorando o Senhor Nesta manhã maravilhosa Glória Quantos vieram adorar Nesta manhã maravilhosa Levanta a voz Se não glória A Deus Vem forte Aleluia Continue sentindo Essa presença maravilhosa Aleluia Não se desliga Quero compartilhar com todos Nesta manhã Aleluia De todo meu coração Amor a Deus